Olá! Pra você que não me conhece, que está chegando aqui agora no canal, me chamo Rose. Eu sou passeadora de cães, babapete, faço banitosa e hoje eu quero falar com você sobre propósito. Essa palavra que tá tão prostituída e ninguém entende. Sabe, propósito, resumidamente, é quando você faz uma atividade que você não vê ela passar. Você tem prazer em fazer e faria até de graça. Se você faz algo que te demanda muito, que é cansativo, que você não gosta de fazer, é porque você não está no seu propósito. Assim, eu amo muito o que eu faço. Tanto que, às vezes, final de semana, eu tô aqui em casa. Eu atendo, gente. Eu tenho final de semana, feriado. Mas não me cansa. Não é uma coisa cansativa, assim. Não é uma... Às vezes, as pessoas que veem de fora, Poxa, você não tem um dia de folga, não tem um descanso. Falei, gente, mas eu trabalho descansando. Gente, trabalho caminhando, trabalho com os meus cachorros. E as pessoas não entendem isso. Tipo, as pessoas normais, assim, que têm a cabecinha de CLT. E você, né, que quer trabalhar na área pet, você tem que analisar muito. Será que você gosta de animais mesmo? Porque eu vejo, infelizmente, assim, tem passeadores que... Maltratam, né? Os bichinhos, né? Puxa, fica gritando. E, assim, trabalhar com cães, você tem que ter maior paciência. Porque tem cachorros que são calmos, tem cachorros que são agitados. Tem cachorros que não vão gostar de você, vão querer te morder. Tem cachorros que não vão querer sair com você. Então, a gente tem que saber lidar e tem que amar muito o que a gente faz. E uma dica que eu te dou, né, pra você que quer ingressar nessa área, busca fazer um treinamento, ver se é aquilo mesmo que você quer, né? Mas, assim, a parte de banitosa, que eu comecei há pouco tempo, assim, eu aprendi a gostar. Mas é um, assim, é uma atividade diferente. Porque eu faço, ia sempre passeio. Passeio, a gente pega o cachorro, a gente vai pra rua, fica você e o cachorro ali, né, na sua intimidade, com aquela conexão gostosa. Banitosa não. Banitosa eu vou na casa do cliente. Aí já tem toda uma dinâmica com o cliente, com o ambiente, com o cachorro. O cachorro já se comporta de uma forma diferente, porque está dentro do habitat dele. Então, é muito, assim, amar o que faz. Independente do dinheiro. Independente da grana. É trabalhar independente do dinheiro. Quando você trabalha com a base no dinheiro, você se prostitui, vamos dizer assim. Você aceita qualquer valor. E no final você fica insatisfeito. Fala, pô, eu estou me doando tanto pra ser cliente e ele me paga tão pouco. Mas foi você que propôs o valor, sabe? E quando o cliente reconhece que você está tratando bem o animalzinho dele, você está fazendo com carinho, com coração, o cliente te reconhece e nem questiona valor. Assim, eu... Raramente algum cliente pede desconto pra mim. Tipo, eu trabalho cinco anos na área pet. E eu acho que uma vez uma cliente pediu desconto. Mas, assim, não façam só pela grana. E também você tem que gostar do que você faz. E quando você faz o que você não gosta só pelo dinheiro, você não vai trabalhar entusiasmado, você não vai trabalhar feliz. Você vai trabalhar de qualquer jeito, né? Eu vejo passeador de chinela, arrastando cachorro. Isso não é legal, não é interessante. Porque a gente é o nosso cartão de visita. Todo mundo está vendo a gente. As pessoas me conhecem. Ah, a menina do cachorro. Nem sabe meu nome. Ah, a menina do cachorro. Cadê os cachorros? É assim. Então, se você que trabalha na área pet, veja se é isso mesmo que você gosta. Não vai só pela grana. A gente não ganha muito dinheiro não, hein? Depende, né? Depende. Não vou dizer que a gente não ganha dinheiro, mas depende muito. Da tua entrega também. Depende muito da sua entrega. De quantos clientes você tem. Isso é importante. Se você fizer grupo de cachorros também, que eu não concordo, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Eu realizo passeios individuais, né? Mas, enfim. Cada um trabalha da forma que é melhor te atender. Porque se você focar só na grana, você não vai dar um melhor atendimento para os seus clientes. Aí é foda. Enfim, essa era a mensagem. Espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, se inscreva no canal e te vejo na próxima. Beijinho!